Dizem que eu sou garoto, terra, cedo e canção, podem estragar-se, além de dor, eu sou jogo do coração. Dizem, canela, sou feminina, embora às vezes eu seja mulher, sou séria, sou lei e diplomática. Na verdade, eu sou divertida e um pouco, sonhadora e valente, minha marca, ser exigente. Muito bem, né? Felizmente, eu vivo pra te amar, pra acessar os meus sorrisos, me unirar a tua respiração. Como a cabela prefere minha pinta e minha cintura, eu posso sorrir merciosamente e fazer você liberar a sua pessoa. Dizem que eu sou garoto, terra, seu e canção. Eu digo sons, carícias e murmúrios no coração. Suburso, testemunho, diálogos, falsa, nápto, planto, conhecimento, sensações e risos. Meu objetivo é ativar a sua atenção. Tudo bem, né? Amém. 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 Amém.